Sabe qual é o presente mais importante para sua mãe? Você! Você é a coisa mais importante que ela quer. Sem você, ela não seria mãe. E é por você que ela acorda todos os dias para batalhar e vencer. Ela ama muito você. Você já disse para ela o quanto você a ama? Você já disse, eu te amo para ela? Demonstre o seu amor para ela e veja como ela vai ficar feliz. Não importa se você é rico ou pobre, se tem presente ou não. Você é o presente que Deus deu para ela. Feliz dia das mães para minha mãe e para todas as mães. Eu te amo, mãe. Para se inscrever no nosso canal, clique nessa bolinha. E se você quiser assistir outros vídeos, clique nesse quadradinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!